Música Eu sei que não estou sozinho Que nesse perigo caminho Deixas bem comigo Eu sei que não estou atrasado Ficções e também das louvações Ele está comigo E na hora de dormir Deus está no meu pé Ele é o amigo certo O mundo do universo Quando eu tenho Jesus está no meu pé